E aí galera, beleza? O que a gente tá falando é o Madara E galera, eu vim hoje explicar aqui Por que o nome do meu canal tá diferente Da Madara de Steve Foi por que eu perdi um X1 Aí o cara botou Tipo, nós tava postando um X1 Aí ele disse bem assim Se eu ganhar o X1 de você Eu vou escolher o nome do seu canal Aí ele disse, beleza E se eu ganhar? Aí ele disse bem assim Ele deu um gift de 30, é o beleza Aí nós foi lá, tirou o X1 e tudo Aí pá Aí eu perdi Porque ele tá no emulador Ele nem me falou que tava no emulador Aí depois do X1 eu vou falar Aí depois, ô galera Eu vou tá ajeitando aí Eu não paro com o Fifare não Eu vou postar o Fifare ainda Eu não parei com o Fifare Onde eu vou continuar postando Mas eu vou tá nos outros vídeos E galera, eu queria tá ajudando o meu amigo aí Eu fui ver hoje Ele viu um vídeo, né? Vou deixar um trechinho aí do vídeo Pra vocês verem Pra vocês verem Agora o canal é dele aí do ZT em FF Eu quero que vocês fossem lá Eu vou deixar um dos comentários aqui no vídeo Passando aí O que ele falou lá Eu perguntei porque ele desistiu Ele não me falou porque desistiu E galera, desculpa eu não tá postando vídeo esses dias Faz dois dias que eu tô sem postar vídeo Agora é que eu tô me organizando Eu vou tá trazendo vídeo diferente pro canal Não tipo vídeo só de E MV de Fifare Eu comecei a fazer MV também Aí eu vou tá fazendo algumas edições aí Obrigado mesmo que deixou o apoio lá no Deixa o like lá no vídeo que eu postei no 2MV Eu postei só de drinks Aí eu tô fazendo um que vai sair Ou é amanhã Ou é... Eu tô vendo quais vai ser os dias que vai sair cada vídeo Certinho E galera, eu acho que é só Valeu, foi obrigado por me assistir até aqui E com Deus, fui